Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Ratchet and Clank Rift Apart no Playstation 5 E aqui embaixo estão todos os mortos comemorando que a gente no vídeo passado teve uma super batalha gigantesca Que envolveu até pegar dragão e tudo mais, mas agora a gente pode ir pra outra fase Vamos ver aqui a lista de afazeres em Ardolis na base pirata E como sempre, se você quiser ver como é que a gente veio parar aqui, só dá uma olhadinha na descrição que tem link pra todas as partes anteriores da série E eu imagino que agora vai ter uma fase com o Ratchet, a gente tá há um tempinho sem jogar com ele, né? Sou só eu? Vou aparecer um mais desses trecos agora Sinto que o cataclismo dimensional está piorando Bom, quanto antes a gente achar o Pierre, mais rápido vamos poder arrumar tudo Eu acho Vamos achar um jeito, como sempre Tem até musiquinha Ah, eu curti a rádio Em outras notícias, a Doris está fechada hoje para um evento privado A execução de Pierre Lester Todos os invadores serão baleados e ou esfaqueados sumariamente E lembrem-se do artigo 4 do Código Pirata Nunca deixe a própria nave Mas, claro que a única pista pra achar o Capitão Quantum está pra ser executada Talvez outra pessoa possa nos dizer onde ele está Talvez, bom, a vendedora a gente já gastou a grana aqui, né? No finalzinho ali da Revit, a gente já comprou o que tinha pra comprar E aí, galera Ah, tá, ele não deixa Foi tão sedutor a ideia de pisar, hein? Mas, claro que a única pista do Capitão Quantum está pra ser executada Talvez outra pessoa possa nos dizer onde ele está Ah, foi! Será que a gente pode falar com o Capitão Quantum? Mas, horas! Bom que eu meio que... Quase quebrei o jogo, né? Ah, pior que são mesmo, né? Deixa eu... Talvez o Ricochete seja bom É, exatamente, é No caso, o Ricochete é excelente Ah, dá pra... Dá pra olhar aqui? Dá Ah, acho que ele era mais uma... Curiosidade, né? Acho que dá pra chegar até o Pierre por essas cavernas Ah, vamos descobrir, né? Ah, achei que... Sei lá, daria pra bater ali? Pra libertar o... O prisioneiro? Qualquer coisa? Ah, siga andando, por favor Ele tem um símbolo aqui de um... Eu não tô ligado o que aquele cogumelo ali representa Será que é a arma do... Ele quer que a gente use isso aqui? Aí, parceiro Quando tudo isso acabar Me ajuda a encontrar os Lombax Essa é a munição, né? Você... Mudou de ideia? Talvez Eu não sei Antes de hoje Eu achava que o dimensionador só causava problemas Mas sem ele A gente nunca teria encontrado a Rivet nem a Kit Isso significa alguma coisa Tá, calma aí Fica a estourar Ouviram os boatos sobre o Imperador? Ouviram os boatos sobre o Imperador? Demorando pra derrubar os caras agora, né? É estranhei ali, mas... Tem coisa pros dois lados Vamos ver Esse aqui tem um pouco mais de cara De caminho bônus pra mim Tá bom Vamos aí cantando aí Nossa, que negócio promissor Estou vendo que não é uma traga muito justa Como são essas execuções? É a minha primeira vez Os condenados costumam ser criaturas dignas de pena Ahn... Tinha que tava tranquila em cima Ali era pra se recuperar Mas eu nem tava mal Então... Vamos lá Vou me rebaixar ao nível de vocês Pra gente poder lutar Tá, agora vai ter que subir de novo Não, na hora que eu subo O outro desce Uma hora você vai ter que dar Opa! O que tá acontecendo? O matatrismo dimensional está piorando Ahn... Tô vendo Ótimo! Valeu tudo essa fenda! Era o que faltava! Não acabou ainda Não acabou ainda Outra fenda está se abrindo Caraca! Tá abrindo e tá ficando um inimigo mais forte também Então... Calma é Ah... Não sei se eu posso não Mas tentar a gente tenta Isso aí, isso aí Isso aí Esses foram todos os piratas do planeta? Porque com certeza Parecia que sim Ahn... Ah... Nós nunca temos tanta sorte Ali! O Pierre está logo adiante Ah, se ele está logo adiante Você tem que dar um pouquinho de sorte Né? Ahn... E eu nunca mais vou voltar a nadar Por favor! Aquela nave ia explodir de qualquer jeito Lá em Molonoff Eu só dei uma ajudinha Oh, boia! Se alguém quiser salvar a Mua Agora é... Ahn... Ahn... Invasões? Nada pode deter o braço da justiça! Ahn... O robôzinho da Riveta e seu... Protegido? O que vocês estão fazendo assim? Cara, eu não sei porque tem muitos inimigos em tudo que é lugar, né? Será que a gente só ataca os piratas mesmo? E pode deixar o bicho ali no meio pra lá? É, certamente não eram então todos os piratas do mundo naquela hora. Ah, acho que vai deixar interagir agora. Ah! Ah! Geralmente não ajuda a Minimix. Mas vocês são com minha vida. E eu sou Pierre Lefer, um cavaleiro extraordinário. Se você quiser falar com o Capitão Quantum, precisa passar pelos testes dos piratas. O que seria isso? É uma tradição tão antiga quanto a água dentro. E é uma iniciação dos piratas. Vá até a Montanha da Caveira e se concluir os testes por lá, encontrará o Capitão. Ah! Tá, antes da Montanha, vamos fazer uma Montanha de compras aqui. Quer algo mais preciso? Direto ao ponto! Espera aí! Cara, como tem arma, moloca! A gente tá há muito tempo comprando arma, né? Não dá bala aí. Literalmente, no caso, comprei umas balas também, né? Deixa eu ver aqui que a gente... Não tem nenhum no meio do caminho aqui que a gente... Posso melhorar? Não, então dá. Só tinha um. Obrigado. Ah, tá, é pra... Pegar a velocidade. Pierre não é... Flor que se cheia. Não sei se confio nele. Eu também não, mas ele é a nossa melhor chance de achar o Capitão Quantum. Só precisamos passar pelos testes. Tá. Um momento meio Crash Bandicoot de novo. Tá. É, no caso, é tão Crash Bandicoot que foi... Tomou um impacto e já cai ali. Ah, a guardante é feita de... Ah. Acho que esse Gerocyptero bem que ia gostar de sair daqui. Aqui não tem peito, será que... Ah, mas era aqui, né? Isso aí. Dá rapidinho, né? A viagem. Teide... Foque... Aí voceIII e cópia crítica pra vuinhos. Tân'o sei scor. Tem alguma coisa estranha por aqui. Um parquinho temático aqui, né? Os testes dos piratas são um parque temático? Tá. Um golpe no chão e começa algum desafio que eu não faço ideia do que que vai ser. Então, estão prontos para um pequeno teste de memória e música? É assim que se fala. Ouça a música com atenção e atire nos piratas em ordem para repetir a canção. Fortes emoções. Cantamos canções. Ah, só isso? Aí você atira até aqui, né? Fortes emoções. Cantamos canções. Meus parabéns, agora o pequenininho. Como é? Pece muita atenção. De moças em respeitáveis posições de poder. Ah, não teve que atirar na cabeliá. Ah, é. É assim que se fala. Que vagão aí pelas praias. Tá. E, vagão, rainha, velas, raias. Bravo! Você passou no primeiro teste com todo louvor. Agora vamos para o segundo. Acho que correu tudo muito bem. É, a gente devia fazer isso mais vezes. Foi molezinha, né? No máximo era cinco ali que tinha que decorar se fosse mais. História de terror, de cada sombra na escuridão e de tudo o que é horripilante na nossa bela galáxia. O primeiro e único, Snooor Jax. Fazer um chefe, será? É só um Granthor. Era um Granthor. Ah, é, esqueci de dizer. Nossa, o segundo teste está fora de serviço por um tempo. Tadinho. Você pode apenas seguir em frente ou não? Boa piadinha, vai. Você sobreviveu aos Blue Jacks? Impressionante! Mas vamos ver se você é capaz de vencer o teste final. E então, Capitão? O quê? Servou em busca do famoso tesouro. Mas ele mal sabia que seu Namiru estava sendo flanqueado. Atrás de você, meu farol. Ah, aqui está. O desafio de lutas, então. Não teve chefe, mas vai ter invasões aqui. Ígua indespeita nessas águas. Piratas por todos os lados. Aguente o pequeno buganeiro. Ah, mas eu... Tudo bem. Que bom que ele não... Aparentemente, dá pé na água, então. Como piratas fora do caminho, ou incrédulos? Avista a terra à frente. Seria aqui? É claro que sim. Mas o Tizouro está protegido pelo temido guardião da ilha. Oh, não! É um... Croquetejo... Maqui? Ok. É um nome que não se vê todo dia, né? Mas... Tentar, talvez... Deixar ele travado, aí, né? Vamos atelando um pouquinho, só pra... Ter certeza que vai dar bom, aqui. Isso, ok. Só tá muito resistente aos tiros, aqui. Ricochei isso, então, vai. Como é que ele está resistente... E bem mais do que eu gostaria. Dez, tá... Vamos... Congela aí de novo. Tá, é só apelando, aí? Isso. Acho que com eles dá pra lidar na... Uma pistorinha, ó. Ah, tem coisa... Aqui, ó. Mais um coletável. Olha, nada mal mesmo. É... Aí não deve ter mais nada pra cá, né? Ah, não tem. Era obrigatório. Acho que o Pierre disse a verdade no fim das contas. Primeiro vamos ver o que tem ali. Tá. Tem explosivos. Ah, é... Quase que eu deixei passar isso, né? Certo. Então, Capitão, o quê? O que traz você aqui? Você... É... Corre perigo. O Imperador tem um... Que mencionador? Você já sabia? A gente colocou uma escuta nele. Nosso melhor trabalho. É ele que corre o perigo. A gente pode sair na frente do Imperador com essa coisa. Coisa? É... É o meu rosto! Mas você não é um robô. Como ousa? Peraí. Tem um Quark nessa dimensão? Quark? É Quântum! Capitão... Quântum! Assassino! Não! 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 Sou eu! Vocês vão pagar por profanarem a cabeça do Capitão assim. Os dois. Não! 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 É tudo culpa sua, Capitão! Tente me salvar! TAMAR! TAMAR! Vai fazer um Seafis agora. TAMAR! 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 E essa é a hora que eu compro a cota de todo o vídeo da nossa série aqui, que eu falo que, como ficou bonitinho o jogo, né? Tava cheio de partículas voando ali, a luz bonita também, uma boa luta. O visual é muito de longe aqui, o carro-chefe da experiência. Ele é a sua aversão na nossa dimensão, mas é melhor falarmos disso depois. Não, não tem concorrentes. O ricochete. Obrigado por avisar, Kling. Foi útil nesse caso. Todos se foram? Foram. Me diz, esse era o último? Bom, se eu fosse o capitão deles, estaria reagrupando para um contra-ataque agora mesmo. Mas não sou mais. Então vai saber. Isso parece um presságio. Tudo quase pronto para partir. Rápido, vá para o deck de controle superior e prepare nossos propulsores. Ah, esse aqui, né? Por acaso, já estava indo para o lugar certo. Nossa, a galera vai vir lutar, né? Olha, quanta gente vai ter que pular para lá, né? Deixa eu ver. Será que ele deu a opção aqui? A dúvida vai batendo em todo mundo. Isso. Deixa eles ali. Desativar o raio, mas o raio é lá na frente. Não sei como é que a gente volta agora, tá? Dá para pular de volta? É que não tem como... Não tem como ir lá para o raio, né? Será que a gente rouba esse outro barquinho aqui? Não é? Opa. Eu aposto que ainda tem um ou outro inimigo. Que ele não deve estar vendo. Eu estou ouvindo uns barulhos de tiro. Cadê? Não acho que isso aqui foi só uma fala solta. Deve ter gente... Em algum caso a gente tenta pular para lá mesmo, né? Estou meio... Estou meio maluco, mas... Paciência. Ah, cair no raio... Não foi a melhor ideia da minha vida, mas pelo menos ele vai... Recarregar o checkpoint ali, ó. E aí? Será que a gente tem que pular para lá e depois pular para... Alguma outra coisa? Tipo, esperar na beirada ali, né? Pera só aí. Ah, esse aqui. Não ficou muito bem claro que era para ir para cá não, mas... Está valendo. Chegamos, chegamos. Agora o raio saqueador. Ah, é aqui o raio, né? O raio saqueador está desativado. Ah, é só pular para cá? Deve ser. Chegamos. Olha, vocês dois até que são bons piratas. Os piratas te interessam em entrar pela minha nova tripulação em um chapéu trocado. Vai. Mas talvez seja melhor a gente tentar fugir antes que os piratas ou o imperador apareçam. Imperador. Vamos partir muito antes dele chegar perto. Ah, é? Para onde vamos agora? Ativar os propulsores de lançamento. Vai precisar de símbolo de segurança? Ah, provavelmente, né? Vamos lá. Estamos encalhados! Não consigo sair! Não! Não! Eles têm um destroçador! Está falando daquela arma gigantesca! Vai mudar a gente lá para pouco que parou! Precisa desativá-lo! Um saco na base do tiro aqui? Ele... Consegue alguma coisa? Acho que não. Acho que a gente vai ter que... É. Os gêmeos da maré. Ratchet, precisamos desativar... Destroçador rápido! Beleza! Deve ter algo por aqui para a gente usar! Estou um pouquinho... Poluído aqui, mas... Eu não estou tão... Otimista com as nossas chances daqui não, né? Não tem mais vidinha para cá? Ah, não! Um mecanismo de controle! Deve ser um jeito de parar o canhão, né? A gente só precisa derrotar os piratas primeiro! Cara, só tem brilho basicamente ali. Eu nem sei aonde eu estava indo ou o que eu estava fazendo. Acaba com esse aqui pelo menos. Já facilita muito. Isso. Ah, eles caem juntos, tá? Ok, isso foi bom. Isso foi bom. Aí, o que? Desativar o negócio ali, imagina, né? O destroçador? Não está funcionando, Ratchet. Está pensando o mesmo que eu? Temo que sim. Não temos escolha. Não temos escolha. Ah, isso deve ter resolvido. Ah, isso deve ter resolvido. Ah! 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 Nada mais justo. Então, esse Capitão Quark, ele é um pirata na sua dimensão também? Não, ele é um herói. Mesmo tendo nos traído, se rendido para salvar o próprio pescoço, assumindo crédito por... Ele é um herói? Porque não importa quantas vezes ele faça besteira. Ele está sempre pronto quando mais importa. Ele não desiste nunca. A dimensão está desmoronando. O Imperador é poderoso demais e minha vida está na linha. Hora de mudar de carreira. E aí... Estão... vocês? O que está fazendo? Estão... Estão! Um herói! Nossa Precisamos avisar Rivet e Kit Vamos encontrá-los no bar do Zerk E planejar os próximos passos lá Foi mais uma boa fase Mas não foi divertido, legal, cheia de ação Cheia de reviravoltas Cheia de bons gráficos, então Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio Nossa série do Ratchet & Clank Rift Apart no Playstation 5 Valeu por todos os joinhas Comentários e compartilhamentos Que a gente se vê na sequência Valeu galera, aquele abraço E até a próxima